Música Funcionários da Universidade Federal do Acre vão paralisar as atividades por 3 dias. A manifestação começa nesta terça-feira. Estamos reafirmando a nossa paralisação que é dia 24, 25 e 26, porque o governo assinou que não quer cumprir a nossa terceira etapa do nosso acordo, do nosso plano de carreira. Nós começamos esta luta em 2005. Assim, os servidores da UFAC mobilizaram os trabalhadores e alertaram estudantes e professores para a paralisação. A partir de amanhã de manhã, a entrada do campus ficará bloqueada. A paralisação, que deverá se estender até quinta-feira, é um alerta para o governo federal para que pague o que deve aos servidores. Eles temem o calote se o resíduo for deixado para o ano que vem, porque por ser um ano de eleição, pode acabar impedido pela justiça. Em todo o Brasil, as federais param durante esses três dias. Nós fizemos um acordo na greve de 2007 e, até o momento, o governo só cumpriu com a implantação da nossa tabela. E o restante do acordo, ou seja, os benefícios, essas outras coisas, até hoje ele não cumpriu. E agora, em 2010, nós estamos querendo antecipação do nosso reajuste da tabela, que é em julho de 2010, a última parcela. Nós estamos querendo antecipar para janeiro, até mesmo por causa da lei eleitoral. E essa paralisação, um dos pontos são esses. São dez pontos de reivindicação. O ponto crucial é os benefícios e a antecipação da tabela.